Porra, isso aí é brincadeira, né? Estou namorando Marissa Dantas Ih! Sim, mano Mas Bandage não é assim nada, mano Não é assim, literalmente nada Papo reto? Meu papo reto Não tem ideia de nenhum dedo Hackearam o Braga, hackearam o Braga Hackearam o Braga, hackearam o Braga, hackearam o Braga Mano, passando logo os stories do Boa Cocoringa, PQP Fiz raridade nem FPS Olha pra vocês, olha o paixão Não Estou namorando Será que ele foi hackeado não, cara? Pois é, irmão O que ninguém sabe, ninguém estraga Que porra é essa do nada? Que isso, cara? Nossa, Calvinho Com o Braga, P.U. Só uma especação do seu fã É nóis com o Braga A 45 aqui, cara Tá branca? Entra aqui Opa Opa